O João Paulo pula ali no meio do gol, cobrança autorizada, lá vem Rafael Veiga, pode ser o primeiro gol do Clássico, ele vem de pé esquerdo, gol! Um para o Palmeiras, zero para o Santos, Pras, João Paulo até acerta o canto, mas com essa potência aí não tem jeito né Pras? O Veiga tem muita qualidade, ele tem muita variedade de repertório, ele bate no meio.